Se quer aprender a rimar e ter uma boa levada, eu te falo pivete, ué Mano, de qualquer lugar você pode aprender, é só baixar o B-Rap, ué É só baixar o B-Rap, mano, então baixa o B-Rap J-A-Luke vai tá lá, quem sabe a gente se conhece Você joga sueca, não se joga truco, tá irá maluco, tá irá maluco Você joga sueca, não se joga truco, tá irá maluco, tá irá maluco Ei, 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 ei É, 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 pode tá, pode tá O cara fala até de truco, é fazer bem a hora que eu peço, a pele que eu manda na festa A parte é um cabra eu te jogo na festa, aqui, você vai entendendo que eu vou virar muito louco Tá vindo, meu mano, que agora eu vou matar, esse cara aqui que vai tomando pipoca Sabe que nas rima eu já vou argumentar, na verdade é, porque meu mano, eu fico com ouro Eu sempre cato grave, se é truco você tá maluco, se é danado, eu juro, ele pede a poluose E nem é da mão, se é fusão, você nunca perdeu na condição, por isso você fala nessa batalha, na falana, na dicção Não falo na dicção, sabe o que a hora é essa, eu vou ter que desplicar, a rima não tem conversa Eu vou ter que atacar, mano, a hora é essa, é mais que você, ei, puta que pare, meu Deus Mano, até errei, tudo bem, passo a vez, não, só que eu faço a rima, agora se abdaguei Só que eu vou ter que desplicar, pra mim aquilo é bobo, o guerreiro bom é que todo sai, tem a coragem pra levantar de novo Eu falei de truco, sinceramente eu vou rimando na recença, mas pra ver o povo atragar desse jeito, rimando, haja paciência Sem maldade, vai ter muito ruim, fica com ele, não sai feliz, ele rimou e fez um remix Fico de puta, eu achei o DJ que me triste Não, não é o DJ, bone é do Manchester City, topa que fala agora, calma que não tem xerique Ei, deixa virar Calma, cheio Bane é do Manchester City, tu sabe que agora a mano é essa Só que o Robinho no Manchester City achou que ela é brilhada, é perna promessa Essa aqui é a verdade, mano e ninguém já lembra Como a filha chega até verão, você sabe que é a faixa que o seu corpo ele desmembra Ele quer falar de futebol, que manda a dia rima é corresiva E o que eu te agulai, que eu tá usando a voz jogando com silva Isso que eu não tô deixando ali, que manda a dia rima não vai ter que agora é a rima E você manda a dia rima, que é a portura de Danima E você é a voz, que é a portura de Danima E o Lucas, mas você sabe que o meu mano, para mim você é a povo Eu sei que aqui é o engenhar, mas tem que o roda na fazenda aqui e não me botar fogo Olhe no fichário, escuta o que eu falo Você sabe que tá roubado, essa aqui é a diferença, mano Você sabe que o assunto é rima, você tem um pau improvisado Barulho, primeiro round aí, minha família Bonito Vamos agir a votação Quem achou melhor a giva de meu mano, Apolo, faça barulho Quem achou melhor a giva de meu mano, planta, faça barulho Segunda plateia, Apolo, amém? Jurados, três, dois, um Apolo, primeiro round Tá com o chão, hein, viu? Eita, levanta a mão, família, levanta a mão, família E meu suvado tá limpinho, tá sem desodorante, vê que vocês querem, ei Soque E meu suvado tá limpinho, passou desodorante, vê que vocês querem, ei Soque Ele é o apoio, tá suave, sabe a rima, não embaça Eu e o PRJ, agora de graça Eu vou ter que explicar, eu vou ter que dizer Meio PRJ, o disfarçado ficou em SP Tá suave, tá suave, não tem habilidade Sabe se isso que é compromisso, mano? Calma que agora eu só tô fazendo o seu rio Ele quer me zoar, sem vontade eu não vou perder a linha E sua cara cheia de espinha, parece ela tá de saidinha E aí, eu quero que você quer zoar, não, mano, agora essa parte A batalha dele não é contra o Apolo, é contra a Akinazo Mano, aqui onde uma galera não tem peripensa Para de batalha contra o Apolo e vai contra a Assepsia Na moral, se a maldade aqui não para Melhor você ir no dermatologista pra cuidar dos buracos que tem na sua cara Cuida da loucura que na sua cara deu mal no que vai ter vários Ele não tá entendendo que o Cojo Compa é extraordinário Ele tem que entender, uma parada que eu não mando mal A gente tá na RJ, achatado de pedra, espinha e quebra dorsal Caralho, ele tá falando que ele com uma pedra Pode ver aqui, ele mandou na rua A cara dele tá cheia de buraco Caralho, o Apolo chegou na lua Não, você não chegou na lua Para mim, você é bronze Não, não sei, está a atenção Não, não é sentido, se esconde Sabe por que é uma parada agora O Papa Gui já vai longe Você chegou na lua e voou pelo onze, uma farsa, meu mano Caralho, assim a protesta desanima Eu gostei da sua dedicação, só faltou a rima Você mandou de ver com a vida rima Arrombado Tirou meu bruné, tentou me zoar e saiu zoado Caralho, eu tô seguindo o Roger, família Caralho, eu tô seguindo a família Caralho, eu fui Quem achou melhor a GYMAG M Quem achou melhor a GYMAG M Quem achou melhor a GYMAG M Apolo. Faça barulho Rhopa Ah Apolo Apolo segundo a plateia, vem Jurados, três, dois, um